Só um minutinho que eu tenho um recado pra você, compositora, compositor que está lançando a sua música. Já pensou se a sua música está realmente convencendo artisticamente? Agora, o Canal Musical já está oferecendo um serviço de consultoria, que pega a sua música, que vai ser analisada por mim, e vai ser entregue pra você uma análise em documento e uma chamada comigo direto pra falar um pouco sobre a sua música. Ou sobre o seu EP ou álbum, que eu também falo sobre repertório, afinação de conceito e um pouco mais de depuração artística pra o que você está fazendo. Coloque sua música no mercado com toda a segurança artística. Se você quiser adquirir esse serviço, é só entrar em contato com a gente por este e-mail que está aparecendo aqui, que a gente manda o Media Kit, e aí você escolhe se quer contratar ou não esse serviço. Entre com o pé na porta com segurança artística e suas composições afinadíssimas. Olá, mas da música brasileira, mais um vídeo de minha opinião sobre, e dessa vez vamos trazer aqui ele, o rei do sol, Tim Maia, que é um sujeito polêmico e que nos faz refletir bastante, muito sobre a obra e a pessoa. Ou o que a gente poetizou, o que tem de romantizado em uma pessoa que pode ter causado muito na vida das outras, não é? E o que o tempo faz com as histórias também. E tudo isso falando também da obra musical desse gênio da música. Tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro aqui do canal, ajuda a gente pra caramba. Agora, não consigo ser membro, Juscelino? Não posso ser membro. Está complicado, né? A grana... Você só comentando no vídeo já ajuda a gente pra caramba, já deixa a gente super feliz. Então, você comentando sobre o Tim Maia, o que você acha da obra do Tim Maia, já nos deixa bastante animado. Agora, não tenho nada para comentar, deixa aquela hashtag famosa que também ajuda a alimentar o vídeo, né? Para deixar o vídeo com bastante engajamento. Você pode botar hashtag Juscelino Síndico. Hashtag Juscelino Síndico. Eu vou chamar o Juscelino Síndico. Esse é mais um da série desses vídeos de opinião, né? Minha opinião sobre determinado artista. Já fizemos alguns aqui e alguns tem até nos dado algum retorno bem legal. Como, por exemplo, foi o do Rogério Skylab, cara. Do Rogério Skylab, o próprio Rogério Skylab postou nas redes sociais dele. Olá, mansos da música brasileira. Tempos atrás, o pessoal comentou aqui, ah, quem é mais complexo, né? Foi naqueles vídeos de perguntas. Quem é que é mais complexo na música brasileira? O Tom Zé ou o Rogério Skylab, né? Qual compositor é mais complexo que Tom Zé ou o Rogério Skylab? O que dá um aval bom, né? Significa que o artista viu e meio que gostou do lance da opinião. Então, muito legal, cara. Então, vamos continuar esse trabalho aqui sobre opinião, que eu achei no começo que seria uma coisa meio vazio, né? Que importa a minha opinião sobre determinado artista. Só que tá gerando. Então, tamo indo bem. Então, vamos falar ali do rei do soul, né? O Tim Maia. Que eu vou começar por esse título, né? Rei do soul. E a importância do Tim Maia para a música brasileira é justamente essa. Trazer o soul para o Brasil e de uma maneira digna. Alguém que tratou muito bem esse gênero. Inclusive, se o soul, a disco music, teve uma chance muito grande, inclusive, de ser mainstream nos anos 80, que o mercado ficou entre soul e entre rock para os anos 80, acabou escolhendo o rock, né? Isso muito se dá por conta da popularidade de como o Tim Maia tratou o gênero, né? O Tim Maia tratou o gênero muito bem ali com algumas pessoas perto ali, né? O Bebeto, o Tony Bizarro, o Yildon, o Cassiano, né? Grandes, assim, compositores que também estavam ali perto fazendo aquilo. Mas o Tim Maia, com certeza, foi quem trouxe para si toda essa história do gênero, né? Isso porque ele, logo cedo, foi uma pessoa impulsiva. E aqui a gente vai tratar um pouquinho da obra e lembrando um pouquinho quem foi o Tim Maia. Que é essa pessoa impulsiva, uma pessoa que tinha uma mania de perseguição, que achava que sempre estava sendo prejudicado nas histórias. Por isso que ele é um dos primeiros artistas, cantores, a fazer o próprio selo, né? O seroma, né? A cuidar das edições das suas músicas, a ter todo o controle sobre sua obra, porque não confiava nas gravadoras com aquele controle todo, né? Então, assim, ele é uma pessoa que sempre teve divergências ali quando ele sentia que estava sendo passado para trás de alguma forma. E foi assim que aconteceu com a sua primeira grande banda, digamos assim, que é a banda dos Sputniks. Uma banda que tinha como integrante nada mais, nada menos que ele, né? Outro rei, digamos assim, o Tim Maia, rei do sol. O Roberto Carlos estava nessa banda. Muita gente confunde achando que os Sputniks eram a banda do Erasmo, Roberto e Tim Maia. Não, o Erasmo não estava na banda dos Sputniks. Embora ele estava ali junto com a turma toda e tal, ele não era dos Sputniks, né? O Erasmo estava, sim, junto com o Roberto, inclusive fez carreira junto com o Roberto. Quem ensinou o Erasmo a tocar foi o Tim Maia, então ele tem muita relação com os dois, mas ele não fez parte dos Sputniks. Mas foi nos Sputniks que o Tim Maia percebeu a primeira passada de perna que ele podia estar levando ali do Roberto Carlos, que estava tentando vender o seu peixe de uma maneira solo. E aí ele ficou puto, né? Já saiu, esbravejou, não quis mais saber. Então ele sempre teve essa maneira impulsiva e de sempre achar que podia estar sendo passado para trás em muitos momentos, em alguns momentos até causando alguns constrangimentos. Como, por exemplo, na década de 90, quando ele já não estava, assim, alta, né? Já na década de 90, já não era o Tim Maia dos tempos de ouro, assim. E ele foi contratado por um festival que a Daniela Mercury estava também. E a Daniela Mercury, nos anos 90, a gente era o maior cachê, estava com a popularidade lá em cima, era a bola da vez. E aí ele ficou sabendo que o cachê da Daniela Mercury era maior que o dele, ele não quis aceitar, ele tinha aceitado e o festival depois desmarcou, não quis saber porque ele queria que o cachê dele fosse igual da Daniela Mercury e o festival não estava aceitando essa condição. E aí ele desistiu, mas estava precisando de grana, depois ligou de volta e acabou aceitando. Mas ele sempre teve essa luta ali para não ser passado para trás. E aí, cara, ele vai com a cara e coragem aos Estados Unidos, né? Todo mundo sabe das histórias do Tim Maia dos Estados Unidos e é por isso que ele traz o Souro, a disco music, ele tem um contato lá com a cultura da música negra americana, a música popular negra americana e ele gosta de tudo aquilo, né? Ele se mete em crencas lá, é preso algumas vezes e é deportado de volta para o Brasil, trazendo na bagagem a Soul Music, a disco music e uma vontade grande de fazer música e de fazer sucesso. Só que quando ele volta ao Brasil, aqueles que ele achava que estavam tentando passar ele para trás, Roberto, Erasmo, estavam fazendo um bruto sucesso. Eles eram grandes artistas aqui e ele falou, porra, beleza, meus amigos são grandes artistas, eu vou ter um pouquinho aqui. Mas, cara, ele não conseguiu chegar com facilidade. E aqui tem uma coisa interessante para a gente contar da história, né? Muita gente fala que o Roberto Carlos foi traíra, que o Roberto Carlos não quis nem saber, só que, cara, chegar no Roberto Carlos naquela época não era fácil. Então o Tim Maia, mesmo sendo amigo da época ali, ele tem que entender que quando ele voltou o contexto era outro. Roberto Carlos já era outra pessoa, era um super astro da TV, né? O rei, né? Aquela coisa da Jovem Guarda, ele era a figura central da Jovem Guarda, então já era muito difícil chegar. Então muita gente fala que o Roberto Carlos virou as costas, na verdade, demorou para o Tim Maia conseguir chegar no Roberto. E o Roberto ainda ofereceu alguma ajuda. Roberto ainda ofereceu alguma ajuda ali para o Tim Maia, embora algumas histórias que são contadas aí parecem que são verídicas, como, por exemplo, quando o Roberto fala, dá algum dinheiro aí para o Tim, né? Para o Sebastião, né? E aí o cara amassa um dinheiro assim, joga nele assim, de uma maneira bem humilhante. Tu vai atrás, escuta, escuta. Oi? Oi, tchau. Eu falei, escuta. Estou aqui atrás do Roberto. Roberto, e vai ele três. Aí eu falei, meu irmão, estou durinho, cara. Eu não tenho dinheiro nem para voltar. Aí ele falou, mano, vai dar o dinheiro aí. O Tião, o Almoda pegou 10 mil assim, amassou e fez o pão. É o nome do chão. Eu tive acesso do choro na hora. Eu e o Tião, o que é isso? Parece que isso rolou mesmo, mas não da parte do Roberto, mas da parte do segurança ali, né? Enfim, o Roberto, ele tentou ajudar de uma certa forma, tanto que gravou a música Não Vou Ficar, que também ajudava a impulsionar, né? O Roberto gravar a música sua ajudava a impulsionar a sua carreira. E, independente disso, o Tim Maia fez uma carreira brilhante. É um cara de uma música absurda, de uma discografia bastante irregular. A gente vai chegar daqui a pouquinho lá. Mas, primeiro, eu quero continuar falando sobre essa impulsividade e a graça que tinha o personagem Tim Maia. Por quê? Se você for ler um livro do Nelson Motta chamado Vale Tudo, esse livro é espetacular porque conta diversas dessas histórias. E é lógico, não dá para fazer um vídeo de poucos minutos contando todas essas histórias. Mas é muito interessante porque eram histórias que hoje são muito engraçadas. mas que, na época, causou muita dor em muita gente, o que nos faz refletir. Nossa, quantas histórias que você conta hoje rindo, mas que, na época dessas histórias, você ficou apreensivo. Pensa, o Tim Maia é um cara que não ia a shows, cara. E isso é uma coisa absurda. Muita gente foi contratada para fazer uma movimentação de um show para ele. E ele não ir hoje virou uma mítica, né? Hoje virou uma coisa folclórica. Você falar, o Tim Maia não ia para o show. Você dá risada. Mas veja, olha quanta gente sofria com isso. Por exemplo, teve um show, se eu não me engano, foi no Canecão, que o Tim Maia, de repente, não foi. Então, tinha uma galera lá, né? Muita gente, Canecão era gigante. Pense quantas pessoas contratadas. Os músicos estavam lá, as meninas da coreografia. Tinha policiamento, paramédicos. Tinha o pessoal da estrutura, pessoal que montou palco, holds, técnicos de som, técnicos de luz. Todo mundo fazendo uma movimentação. E por causa da falta de uma pessoa central ali, nada disso iria acontecer. É uma coisa muito absurda. Então, os produtores ficaram malucos quando souberam que provavelmente o Tim Maia não vinha. E eles foram até a casa do Tim Maia. Quando chegaram na casa do Tim Maia, ele recebeu eles absolutamente pelado, nu. Oh my God! Ele estava na casa dele e chamou eles para entrar de boa e tal. E começou a conversar, trocar ideia com eles. E falando, ah, não vou mesmo, é. Mas toma aí um cafezinho, vamos tomar alguma coisa e tal. Olha que absurdo, que maluquice. É claro que a história é bastante engraçada porque hoje há um distanciamento. Acho que mesmo as pessoas, esses produtores, se estiverem vivos, eles que sofreram na época, mesmo hoje, eles devem contar dando risada. Apesar de ter sido um momento bastante difícil para eles. Porque imagine como foi depois falar para o público que o Tim Maia não vinha. Deve ter tido quebra-quebra, toda aquela coisa. Então, o Tim Maia tem muito dessa história, né? O que faz o personagem virar folclore. Histórias que realmente machucam, histórias que realmente são pesadas no período, mas que quando passam, vão ganhando aquela leveza do tempo e principalmente aquele tempero do tempo, não é? O tempo que faz a coisa ficar folclórica, engraçada e leve. Então, o Tim Maia tem muitas dessas histórias que você deve pensar, putz, quem estava ali do lado deve ter ficado com muita raiva. E é nessas impulsividades que você encontra as irregularidades do Tim Maia. Por exemplo, é numa impulsividade que surge um dos melhores álbuns do Tim Maia e um dos álbuns mais influenciadores da música brasileira, que é o Racional. Sim, o Racional. Ora, é tão marcante esse disco que não à toa tem um grupo de rap dos mais famosos do Brasil que chamam-se Racionais por conta do Racional, o universo em desse canto. E isso se dá por quê? Porque o Tim Maia já estava fazendo as bases de um disco esplendoroso, né? O pessoal da gravadora estava, assim, emocionado com aquele material que estava vindo, né? O Tim Maia estava em pleno vapor fazendo instrumentais absurdos, maravilhosos, só que ele não tinha as letras ainda. Então, ele encontra na casa, se eu não me engano, do Tibério Gaspar, um livro chamado Universo em Desicanto, que é dessa filosofia, né? Ou seja, dessa seita racional, tudo que fala que a gente está magnetizado, que é aquela coisa, né? Se desprenda do mundo material, né? Se se encontre com o seu verdadeiro eu. Enfim, eu nunca li o lance do Universo em Desicanto, mas tinha uma coisa meio quei religiosa, uma coisa de seita, enfim, ou uma coisa de filosofia de vida. O que acontece é que o Tim Maia aderiu a tudo aquilo de uma maneira incrível, tanto que é a melhor forma, assim, digamos, do vocal do Tim Maia, né? A voz do Tim Maia da maneira mais pura que se pode ter, porque ele parou de usar drogas, ele parou de beber, ele estava se alimentando bem. É um Tim Maia mais sóbrio que você tem, e você vê a extensão da voz do Tim Maia, né? É nesse disco que tem o Que Beleza, né? Que beleza é, vinda a pureza... Lá no alto, né? Então, assim, é um Tim Maia absurdo. Só que isso faz com que o disco tenha essas infecções. As letras são rasas, panfletárias, né? São letras que, sabe, compre o livro, são letras vendendo um livro lá, no universo de desencanto. Ou seja, ele também, por conta dessa impulsividade, perdeu o contrato com a gravadora que não quis bancar uma ideia de uma seita desconhecida. Não queria fazer um disco desse. Ele pegou, fez sozinho, e o disco foi um fracasso de venda. É claro que hoje o disco é bastante cultuado, mas na época foi um fracasso de venda. E o Tim Maia é tão impulsivo que assim como ele entrou nessa seita, ele sai também e chuta o balde e esse disco pra ele não funciona mais, ele vai fazer outros. A obra do Tim Maia, ela é absurda porque ele é um músico absurdo, ele é um cantor absurdo, ele é um compositor muito bom, ele sabe o que tá fazendo. Ele faz uma música de uma complexidade rítmica, que é o soul, né? A disco music, mas que ele traz uma coisa pro povo, né? Ele dialoga com todo mundo, ele dialoga com o popular, né? E essa, digamos, a discografia dele sofre com algumas impulsividades do próprio Tim Maia, mas isso também é uma coisa que não tinha o que fazer, porque você vê que no final da carreira, quando ele lança o Seroma, ele lança bastante disco questionável, né? E é muito por conta dele, já não tá mais na aura de uma gravadora, já não tá mais sobre a égide de uma gravadora, ninguém tá falando pra ele onde ele tem que fazer por ele mesmo. Então surgiram ali alguns discos, CDs, né? Já era época de CD, né? Nos anos 90. Tô surgindo ali alguns discos bastante questionáveis. Lógico, tem discos bastante, digamos, irregulares também no período em que ele tava nas gravadoras, mas você percebe que quando ele tá sozinho, ele erra bem mais do que quando tava com as gravadoras. O Tim Maia é um absurdo de compositor, só que eu tenho uma questão com o Tim Maia. Com relação a regravações, né? Quando ele fazia regravações, ele gostava de algumas músicas e regravava, mas eram músicas que não precisavam de uma regravação do Tim Maia. Tanto que com toda genialidade, com toda a voz do Tim Maia, eram canções que não superavam as originais. Como, por exemplo, Saigon, que o Emílio Santiago canta, a versão dele não supera. Oceano, do Djavan, a versão do Tim Maia não supera. E olha, até o Só Você do Fábio Júnior, Agora eu quero só você, que é a composição do Vinícius Cantuária, que o Fábio Júnior gravou, na versão do Tim Maia também não tem o mesmo charme. Olha só, né? Onde você diria que uma versão do Tim Maia não seria superior ou uma versão do Fábio Júnior, sabe? Então você percebe que o Tim Maia errava muito quando ia fazer regravações de canções que já tinham sido sucesso. Tentava acertar, porque já que aquilo foi sucesso na voz de outra pessoa, vou tentar fazer também. Então muitas vezes não dava muito certo. O sozinho, né? Às vezes no silêncio da noite. É engraçado que a grande versão, né? A versão mais conhecida por todas, né? Do Peninha, essa música. Mas a versão mais conhecida é a do Caetano. Só que a do Caetano vem depois da do Tim Maia. Então mesmo assim, você percebe que o Tim Maia com grandes sucessos de outras pessoas acabava não se dando bem, né? Engraçado isso, né? Acabava que a versão dele não era superior a outras versões. Mas como compositor e como artista era um absurdo. Bom, minha opinião sobre o Tim Maia. Um dos grandes gênios que a gente teve na música brasileira. Sim. E a impulsividade dele, a forma dele pensar a vida, a forma dele encarar as coisas fez com que ele, primeiro, se fosse de uma autodestruição muito grande, tanto em termos de saúde, né? Que ele teve uma saúde muito debilitada muito cedo. E tanto em termos de saúde financeira, né? Porque ele também rasgava dinheiro, né? Não era uma pessoa tão cuidadosa nesse sentido com as finanças da vida e tal. E também dessa coisa, dessa mania de perseguição do Tim, que era uma coisa que em certos momentos, ele, claro, ele tem razão quando você pensa no mercado musical e o quanto que a fatia que eles tomavam a partir de uma característica do artista, né? E o artista ficava com uma parte menor, sendo que dependia muito dele todo o trabalho. Ele tinha alguma razão ali, mas também ele percebeu que o mundo sem as gravadoras é um pouco mais complicado. Tanto que ele não entendia algumas partes que a gravadora entregava de bandeja pra ele. Como, por exemplo, quando ele ia em programas de TV como o Faustão. Você ir num programa de TV como o Faustão é uma vitrine pra você. Tipo, a televisão está te fazendo um favor. E ele achava que era um absurdo, né? Ia ao programa de Faustão e não receber. Eu sou o Tim Maia, como que eu vou num programa de Faustão e não recebo? Tenho que pagar meus músicos e não recebo pra estar lá? Ele não entendeu que aquele é uma vitrine poderosíssima, não é? Então, assim, tinha algumas coisas no mercado que o Tim Maia teve que aprender sozinho por conta dessa impulsividade. Dito isso, que lição que a gente tira com o Tim Maia? Primeiro, o quanto o folclore ele é lindo quando você tem um distanciamento de tempo. Hoje as histórias do Tim Maia são feitas pra você dar risada, você ri. Eu recomendo fortemente o livro Vale Tudo Pra Quem Não Leu do Nelson Motta porque lá você ri. Você ri do começo ao final da história. Mas depois você reflete. Nossa, quantas pessoas deviam ficar com raiva dessas histórias porque era a história que causava com as pessoas. Mas que hoje à luz da história com o distanciamento histórico a gente percebe que fica tudo muito engraçado, fica tudo muito leve. O tempo dá leveza às coisas. E o Tim Maia ele tem uma discografia muito boa mas que em certa medida fica irregular ali. Tem um disco Nuvens que é maravilhoso, tem um disco Club que é muito bom. Os primeiros do Tim Maia também são ótimos assim. Então, assim, você tem ali uma gama de discos maravilhosos de um artista que, sim, faz falta esse tipo de artista com essa atitude menos, mesmo que sejam atitudes que muitas vezes falham ali com o sistema que tá a favor dele, né? Como, por exemplo, faltar shows. Mas é essa coisa, o bonachão, o cara que dá risada que conta piada na hora errada, o cara que causa. É um artista que faz muita diferença, né? Agora, não adianta nada você causar e não ser um monstro de músico, que era o caso do Tim Maia. todo mundo só pensa na grana. 70%, 50%, 4,4,5. Bonitinho, mas quando deu na pontaria, aquelas formigas pensando na grana. E graças ao meu bom Deus, eu não tô pensando mais em grana que eu já tenho um pezinho de melão. Meu negócio é só cantar bonitinho. É isso aí, meus amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para as notificações e considere ser membro aqui do canal. Vamos deixar aquela hashtag final, qual que é a hashtag? É Juscelino Maia. Hashtag Juscelino Maia. Se você comentou a hashtag Juscelino Síndico, você tava lá no começo, ajudou o canal já. Chegou até o final, Juscelino Maia. Fui até o final, Juscelino. Viu o vídeo inteiro. E aí a gente vai saber que você viu inteiro. Tá bom? Obrigado a todos vocês. Até a próxima, queridinhos. Até a próxima.